Olá meus amados, vamos para a segunda parte de introdução à química orgânica, ok? Classificação do carbono, classificação do carbono. Os carbonos podem ser classificados seguidos vários critérios. Primeiro, quanto à ligação com outros carbonos. Então ele pode ser um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Na verdade essa classificação seria para o carbono com apenas ligação simples. Mas nos livros de ensino médio, eles classificam carbono com ligação simples, dupla, de todo jeito. Então é o que a gente vai utilizar aqui também, ok? Carbono primário, ele é ligado a um átomo de carbono. Na verdade ele pode ser ligado a um átomo de carbono ou a nenhum que ele vai ser primário. Secundário, dois átomos de carbono, terciário, três átomos de carbono, quaternário, quatro átomos de carbono. Então olha só, eu já tenho o desenho aqui para você, mas eu vou fazer para você. Observe que esse carbono está ligado só a um carbono, então ele é primário. Já esse carbono aqui, ele está ligado a três carbonos. Um, dois, três. Então ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui de baixo está ligado a um carbono só, que é esse aqui. Então ele é primário. Esse carbono aqui, desculpa, eu apertei no lugar errado. Esse carbono aqui está ligado a dois carbonos. Ao carbono da sua esquerda e ao carbono da direita. Despreze se tem dupla ou tripla. Ele está ligado apenas a um carbono aqui do lado esquerdo e um carbono do lado direito. Então é um carbono secundário. Mesma coisa para esse carbono. Ele tem uma ligação tripla com o carbono aqui à sua direita, mas está ligado a um outro carbono à sua esquerda. Está ligado a dois carbonos? Então ele é secundário. Esse carbono aqui também é secundário. Está ligado a um carbono aqui e a esse aqui, então é um carbono secundário. Esse carbonozinho pintado de azul, ele está ligado a um, dois, três, quatro carbonos. Então é um carbono quaternário. Por sua vez, esses carbonos que estão de laranja aqui, são carbonos primários, porque eles estão ligados somente a esse carbono aqui. Certo? Cada um. Esse carbono aqui de baixo, que a gente vai aprender daqui a pouco, está fazendo um ciclo, uma cadeia fechada aí. Embora se a gente fosse classificar essa cadeia toda, classaria uma cadeia mista. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por quê. Esse carbono aqui, está ligado a esse carbono aqui que eu estou fazendo de vermelho, que é da cor verde. Ele está ligado a esse carbono de cima e aos dois aqui de baixo. Está ligado a três carbonos, então ele é terciário. Por sua vez, esses dois carbonos aqui embaixo, esse está ligado a esse carbono aqui e a esse aqui. Então é um carbono secundário e esse também é um carbono secundário. Então o carbono primário ligado a um carbono, secundário ligado a dois. Lembra, o primário pode ser a um, a dois. E o terciário três, quaternário quatro. Ok? Então vamos fazer, vou mudar até de cor aqui para a gente fazer um com outra cor. Esse carbono aqui está ligado a um carbono só. Então ele é primário. Ok? É um carbono primário. Carbono primário. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do... A grossura da canetinha. Então, esse carbono é primário. Esse carbono aqui, ele é secundário. Por que, Samuel, ele é secundário? Porque ele está ligado a dois carbonos. Ok? Esse carbono do meio aqui é um carbono terciário. Ele está ligado a um, dois, três carbonos. Então ele é terciário. Esse carbono aqui de baixo, ele é primário. Porque ele está ligado só a esse carbono. O outro aqui é hidrogênio e aqui é oxigênio. Não vale, não conta. Esse carbono aqui está ligado a um e a dois. Aqui embaixo é um nitrogênio que ele está ligado. Então ele é um carbono secundário. Esse carbono aqui está ligado só a esse carbono. Então ele é um carbono primário. Eu vou apagando aos poucos. Ele é secundário. Esse aqui é primário. O nitrogênio não é carbono. E esse carbono que não está ligado a nenhum carbono, ele é considerado primário. Então eu tenho um, dois, três carbonos, quatro primários, quatro carbonos primários, dois secundários e um terciário. Ok? Carbono primário ligado a um carbono. Secundário ligado a dois. Terciário ligado a três. Quarto termário ligado a quatro carbonos. Ok? Agora vamos para cá. Também pode ser classificado como saturado e insaturado. O que é um carbono saturado? É aquele que só tem ligação simples. Insaturado é aquele que tem uma dupla e uma tripla. Por exemplo, esse carbono aqui, você sabe que ele só faz ligação simples com o hidrogênio, correto? Então aqui eu posso dizer que ele está assim. Ele só tem ligação simples. Então é um carbono saturado. Esse carbono aqui tem uma dupla. Então ele é insaturado. Esse carbono também tem uma dupla aqui. Ele é insaturado. E esse carbono só tem ligação simples. Ele é saturado. Ok? Então carbono primário ligado... Desculpa, carbono saturado ligado apenas com ligação simples. Secundário... Ou carbono insaturado, desculpa. Saturado, ligação simples. Insaturado tem dupla ou tribo ligação. Vou voltar aqui no slide anterior. Esse aqui. E vou aproveitar aqui embaixo. Vou aproveitar esse aqui. Vou apagar. E eu quero que você me diga qual é o carbono... Vamos marcar aqui os carbonos que são saturados e insaturados. Vamos lá? Então vamos marcar aqui... Vamos marcar de vermelho o que for saturado. Saturado, saturado. Só tem ligação simples. Ok? Esse carbono também é saturado. Só tem ligação simples. Lembrando que H2, H3 só tem ligação simples com carbono porque o hidrogênio só tem um elétron na última camada. Só faz ligação simples. Esse carbono também é saturado. Esse também é saturado. Esse é saturado. Esse é saturado. E esse é saturado. Todos esses que eu fiz só tem ligação simples. Então eles são carbonos saturados. Agora olha esses aqui. Esse tem uma dupla. É insaturado. Esse também tem uma dupla. É insaturado. Esse carbono tem uma tripla. Então ele é insaturado. E esse carbono tem uma tripla. É insaturado. O importante frisar é o seguinte. Vou até fazer aqui embaixo também. Não importa com quem a dupla. Ok? Por exemplo. Vamos aqui para baixo. Está vendo esse carbono que eu esqueci a primária aqui? Esse carbono é um carbono insaturado porque ele tem uma dupla. Não importa se é com carbono ou não. Ok? Então ele é insaturado. Beleza? Vamos voltar para o nosso outro slide aqui. Então carbono saturado tem apenas ligação simples. Você vai se lembrar. S. Ficou horrível aqui. Deixa eu voltar aqui. S. Você lembra de ligação simples. Então saturado. Simples. Só tem ligação simples. O carbono que a gente vai... Esse aqui a gente vai estudar mais lá na isomeria óptica. O carbono assimétrico ou quiral é o carbono que faz quatro ligações simples e que esteja ligado a quatro grupos diferentes. O carbono que possui pelo menos dois grupos iguais. Dá-se o nome de aquiral ou simétrico. Então o que é um carbono assimétrico? É aquele que seus quatro ligantes são diferentes. Olha só. De um lado aqui eu tenho hidrogênio. Do outro eu tenho esse cara aqui todinho que é um CH3. Eu tenho OH. E aqui eu tenho um carbono duplo oxigênio. Duplo oxigênio e simples quidrogênio. Então esse carbono aqui é um carbono assimétrico. Você vê que lá no... Na dificuldade da isomeria. A gente representa o carbono assimétrico. O carbono quiral com um asteriscozinho. Certo? Então você não analisa só essa ligação aqui não. Você não analisa só essa ligaçãozinha aqui com quem está ligado não. Porque se você analisar só isso aqui, ele está ligado só ao carbono. Não. Você não analisa isso não. Você analisa a estrutura toda. Esse lado de cá é diferente desse lado. Diferente e diferente. Ou seja, os quatro ligantes do carbono são diferentes. Então ele é um carbono assimétrico. Está aí a classificação do carbono quanto a quantidade de ligações. Saturado e insaturado. É o grupo ligante. E a ligação com outros carbonos. Ok? Beleza? Agora vamos lá. Classificação de compostos orgânicos. Presta atenção. O que é um composto aromático? Possui pelo menos um anel benzeno. E o que é um anel benzeno? Um anel benzeno é essa estrutura aqui. Eu tenho seis carbonos com três duplas e três simples alternadas. Eu posso desenhar ele dessa maneira ou dessa maneira aqui, mudando as posições. Depois eu vou gravar uma aula de ressonância cheia de detalhes para vocês, para você entender porque as duas estruturas são iguais. Essas são as duas estruturas do benzeno. Qual é a fórmula geral do benzeno? Benzeno, só a fórmula geral, C6H6. Certo? Então eu tenho aqui o benzeno, um anel benzeno. Eu tenho o nafitaleno, bolinha de nafitalena, lembra? Que é dois anéis benzenos condensados. Eu tenho o antraceno. Também tem um cara chamado fenantreno, que ele tem também essa estrutura aqui, mais ou menos assim. Certo? Então esse aqui é o fenantreno. Então, classificação de compostos orgânicos. Então o composto pode ser aromático. Quando é que ele é aromático? Quando ele possui um anel benzeno. Quem é o anel benzeno? O anel benzeno é uma cadeia fechada, que tem seis carbonos, com duplas e simples alternadas. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Uma dupla, uma simples. Você pode desenhar ele assim, ou da sua forma simplificada. Um hexágono com uma bola no meio, que na verdade exprime ressonância. Que é o que a gente vai estudar mais pra frente. Então, classificação dos compostos orgânicos. O composto pode ser aromático. Quando eu tenho um anel benzeno. O composto pode ser heterocíclico. É uma cadeia fechada. Você vai saber que cíclico quer dizer... Deixa eu... Cíclico quer dizer fechado. Então é uma cadeia fechada com um átomo diferente de carbono entre carbonos. Olha só. Lembra? Já vou lhe adiantar. Um desenho geométrico na química orgânica não é um desenho geométrico. É uma cadeia fechada onde cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui. Tenho um carbono aqui. E um carbono aqui. Observe que entre esse carbono e esse carbono eu tenho o que? O nitrogênio. Então eu tenho um... Na verdade eu teria um heteroátomo. Certo? Quando você tem um elemento químico entre átomos de carbono, a gente chama ele de heteroátomo. Vamos supor que eu tenho um carbono aqui. CH3. Eu sei que boto lá direito, mas eu vou botar aqui para visualizar melhor. Isso aqui é um éter. Observe que o oxigênio está entre carbonos. Então ele é um heteroátomo. Ele é um heteroátomo. Se ele é um heteroátomo, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Nós vamos estudar daqui a pouco. Então os compostos podem ser heterocíclicos, cadeias fechadas, com um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Um elemento químico diferente de carbono que fica entre carbonos. Ok? E o composto pode ser alifático. Ou seja, todos os demais que não são aromáticos e não são heterocíclicos. Então eu tenho aqui uma cadeia fechada. Lembra que eu te falei? Cada vértice é um carbono. Então eu tenho um carbono aqui, eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Eu tenho seis carbonos. Não é um benzeno. Porque para ser um benzeno, ou eu tinha que fazer as três duplas alternadas. Ou eu tinha que fazer uma bolinha assim para indicar que ele é um anel benzeno. Como ele não tem, na verdade isso aqui é uma cadeia fechada. E um tracinho só quer dizer que ligação só tem ligação simples entre os carbonos. Outro exemplo aqui. Uma outra cadeia. cadeia alifática. Acorda? Certo? Uma cadeia alifática seria uma cadeia que seria todas as demais. Beleza? Então em resumo nós temos isso aqui. O que é uma cadeia acíclica? É uma cadeia aberta ou alifática. O que é uma cadeia acíclica? É uma cadeia fechada, que ela pode ser alicíclica ou aromática. Certo? E aqui eu tenho uma cadeia mista. Ok? Você vai ver em alguns livros dizer que a cadeia alifática é uma cadeia aberta. Então nós vamos seguir o normal dos livros do ensino médio. Ok? Então todos os demais seriam compostos alifáticos. Porque se eu não me engano, esse tipo de classificação aberta, fechada, saturada e insaturada que nós vamos aprender agora. Se eu não me engano, acho que os livros de universidade, nível terceiro, não classificam as cadeias assim. Isso é mais a nível médio. Então nós vamos obedecer esta regra. Cadeia acíclica, você vai ver acíclica, aberta, certo? Alifática. Cadeia fechada pode ser alicíclica ou aromática. Ok? Então vamos começar a classificar. Aqui eu classifiquei, se você olhar aqui, classificação de compostos orgânicos. Eles podem ser aromáticos, eles podem ser heterocíclicos, você conta uma cadeia fechada com heterogêneo, ou alifáticos, que seriam todos os demais. Ok?